Que através de um homem entrou o pecado, e através do pecado entrou a morte, e a morte foi para todos os homens, então todos os pecados. Nós todos, todos, até o maior dos apóstolos, até o maior dos iníquos, todos fomos destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23 fala, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas fomos salvos gratuitamente pela graça de Jesus. E essa graça que eu quero falar hoje, essa graça que Jesus que nos reconciliou novamente com o Pai, porque todos nós pecamos e fomos separados de Deus, porque Deus é santo. E através disso Jesus veio, como cordeiro perfeito, como cordeiro limpo, sem mancha, para morrer por nós. Então, quando nós recebemos Jesus, quando nós recebemos essa graça, nós somos justificados pela graça de Deus. Nós somos santificados novamente, por Adão nós fomos destituídos pela glória de Deus, mas por Cristo nós somos reconciliados novamente. E quando estamos em Cristo, quando nós estamos novamente lá com Jesus, firmes em Cristo, nós somos restaurados e justificados. Então, pela lei, aquela mulher tinha que morrer, aquela mulher tinha que apedrejar, mas Jesus, ele não descumpriu a lei. Jesus, ele estava apenas falando para ela, eu vou morrer no seu lugar, seus pecados vão ser perdoados através de mim. Aí a 53, 5 fala, ele foi ferido pelas nossas transgressões e amassados pelas nossas iniquidades. E o cartigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tudo em Jesus, tudo. Todo o nosso pecado foi deixado na cruz. E hoje fomos justificados e recebemos uma nova identidade, identidade de filhos nele. Não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo, Romanos 1. A Bíblia fala que aquele que vive pecando, nunca conheceu a Cristo. E aquele que conheceu a Cristo não peca habitualmente, porque não é mais a nossa natureza. Quando o Espírito vem em nós, quando o reino de Deus está em nós, todas as virtudes, todos os poderes que lá há, estão em nós também. Atos 1, 8. Recebereis poder quando sobre vós vinha o Espírito Santo. E nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos neles. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele. Quando recebemos a Cristo, quando o Espírito vem em nós, nós não somos mais o mesmo. Nós mudamos tudo o que nós somos e Jesus vive em nós. De nós não pode sair nenhum bem, a não ser Cristo. Do homem não sai nenhuma virtude, a não ser Cristo. Então quando estamos em Cristo, nós andamos como ele andou. Quando estamos em Cristo, fazemos obras iguais a ele e maiores. Porque essa foi a promessa dele em João 14. A igreja foi erguida para definir o que deve acontecer em uma cidade e em uma nação. E o Espírito Santo começou a compartilhar comigo. Eu digo, filho, a política deve servir, deve servir a igreja. E não a igreja deve servir a política. Porque eu dei a minha autoridade e a igreja. E a igreja precisa brilhar. O Espírito Santo te deu autoridade para você ligar bênçãos na sua casa, ligar bênçãos no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho. E também desligar maldições que estão ao seu redor. Isso é autoridade. Está na hora da igreja tomar a posição dela. Deixa eu te falar. A igreja não foi instituída e chamada, imposta para representar o movimento subcultural. A igreja foi levantada para ser um movimento contra-cultural. Ele quer te dar o entendimento de que você pode ligar a bênçãos, ligar a cura, ligar a libertação. Ligar todas essas coisas no reino de Deus, em todos os locais que você estiver inserido. E também você pode desligar todas as maldições dos locais que você está colando. Isso que é a igreja. Deixa o entendimento. Muda até o jeito na qual você está orando.